Fala aí galera que curte o canal, meu nome é Eduardo do canal EduDigasGameplay e tô aqui com mais um vídeo aí das sequências de vídeo que eu tô trazendo de Playstation 2, nosso queridíssimo e imortal Playstation 2, beleza? Bom, nesse vídeo como tá aí no texto, tá? Como tá aí no título na verdade, eu vou aqui ensinar a vocês, vou explicar a vocês pra vocês não apagar de forma nenhuma quando no memory card de vocês aí aparecer essa informação aqui galerinha, corrupted data ou dados corrompidos, tá? Em 99% das vezes não é que o seu memória esteja corrompido ou que os dados do seu memória esteja corrompido ou que esse arquivo aqui esteja corrompido, tá? Na maioria das vezes é porque dentro do seu memory card, tá? Existem pastas, alguma delas você criou manualmente, né? Principalmente a gente que usa o Launch Elf, né? Pra gente que tem o nosso console desbloqueado, beleza? Então, é... provavelmente nós temos várias pastas dentro do nosso memory card ou temos pelo menos aí qualquer 3, 4 pastinhas aí dentro do nosso memory card Nem todas essas pastas que estão dentro do nosso memory card criam ícones, tá galera? Então, sempre que uma pasta dessa dentro do nosso memory card não tiver um ícone, vai aparecer corrupted data Então, é como eu disse, nem sempre esse corrupted data vai ser que realmente o seu arquivo está corrompido, então não apague No meu caso aqui, se eu apagar esse corrupted data, tá? Se eu clicar aqui com um triângulo em cima dele, vocês vão ver que ele é um arquivo para o Playstation 2 razoavelmente grande, né? Ele tem 2,945kbytes, beleza? Então ele tem 2MB, quase 3MB só aqui O que que seria esse meu corrupted data? Seria o meu OPL e na maioria do caso de vocês, dentro do memory card sem ícone, provavelmente também seja o OPL de vocês, tá? Por que o meu está tão grande? Porque o meu lá eu tenho 3 boots, tá? Nem todos são OPL, mas ali como ele está dentro da pasta boot, porque esse corrupted, ele é referente a uma pasta, beleza? Ele representa uma pasta e tudo o que tem ali dentro, tá entendendo? Então, se eu tiver 10, 20, 30, 40, 50 arquivos dentro daquela pasta que está na raiz do memory card, tá? Então, um exemplo, tá? Eu tenho uma pasta escrito boot e ali dentro eu tenho 3 boots, que eu realmente tenho Então, ele só vai aparecer um ícone para mim, um corrupted só E se eu colocar ali e corrigir o problema, também só vai aparecer um ícone para mim Mesmo que eu tenha 3 arquivos lá dentro, tá ok? Então é assim, tudo que está na raiz do memory card, todas as pastas que estão na raiz do memory card Criam um arquivo que vai ser representado e vai aparecer aqui para a gente Ou com o ícone ou sem o ícone, como corrupted Então, aqui no meu caso, eu tenho uma pasta boot dentro do meu memory card Que está com 3 boots lá dentro Um boot no OPL mais recente, que na realidade atual, hoje, não é o mais recente Já saíram duas versões à frente, eu tenho até que trocar Eu tenho um boot no Unlauch Elf E eu tenho um boot no OPLDB, tá? Então, vocês podem ver que aqui é um save de um jogo, que é um de futebol Dificilmente os saves que nós fizermos de jogos vão aparecer aqui como corrupted Só se realmente, por exemplo, aconteceu alguma coisa muito grave ou se o memory card estiver ruim Ou, no caso do futebol, que o pessoal gosta muito de petzinho, modzinho para fazer isso, fazer aquilo e tal Deixar com cara de mais novo, isso e aquilo Aí, existe uma chance de aparecer como corrupted Fora isso, dificilmente vai acontecer, tá? De jogo nenhum, dificilmente vai acontecer Aí, vocês vão me falar Pô, Eduardo, você tem um aí que está escrito OPL Loader Sim, o que acontece? Nas versões mais antigas do OPL O OPL, ele utilizava de uma pasta com o nome OPL Dentro do memory card O que tinha dentro dessa pasta OPL? Tem a tradução do OPL, tá? E aí, a gente colocava o ícone lá dentro também Para ele não ficar aqui como corrupted Atualmente, nas versões mais novas, tá? Do OPL Essa tradução, ela não é mais colocada ali dentro do memory card, ok? Então, a gente não precisa mais estar criando essa pasta OPL Para as versões mais recentes do OPL Essa pasta, ela vai ficar Ela não vai existir mais Aí, dentro do... Quando a gente tem um pendrive Ou um... 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 HD externo, o que seja E a gente tem OPL Ele cria várias pastas pra gente Uma delas é a LNG Que é a linguagem Ali dentro, nós vamos colocar a nossa tradução E vamos colocar o íconezinho ali dentro Entendeu? Caso a gente queira também Caso não, nem precisa Porque... É... Aqui... Só aparece os dados que estão dentro do memory card Então, se a gente não quiser colocar o ícone lá dentro Nem precisa Porque não vai aparecer mais como corrompido Porque a gente não precisa mais da pasta Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma pasta OPL Eu tenho uma pasta de um save Eu tenho a minha pasta corrupted Que é o meu OPL Tá ok? E eu tenho uma pasta aqui Opa, calma aí Que são os arquivos do sistema Quando a gente abre ali um launch elf Quando a gente abre o nosso console Ele já cria essa pasta direto aí no memory card, tá? Então, essa pasta aqui sempre vai ter esse íconezinho aqui Ela sempre vai aparecer com esse íconezinho aqui pra gente Então, eu vou voltar aqui Eu vou reiniciar o console E eu vou reiniciar o console lá no meu launch elf Pra mostrar pra vocês, tá? Beleza Eu tô aqui no meu launch elf Eu vou apertar aqui bolinha Beleza? MC0 é o meu memory card 1 Então, eu vou entrar aqui nele Dentro dele, como vocês podem ver Eu tenho uma, duas, três Quatro pastas Correto? Perfeito, né? Então, essa aqui, ó Badata system É aquele íconezinho com o PS2 ali É aquele íconezinho que eu falei que ele já cria automático Beleza? Esse aqui, esse segundo aqui Que tá em azul aí Que vocês tão vendo em azul Ele é aquele save do PES Tá ok? Aqui é o boot Como eu disse É aquele que tá como corrupted Porque se eu entrar aqui Vocês vão ver que eu tenho Três arquivos aqui dentro Mas lá só me aparece um Por quê? Porque lá Cada ícone daquele que aparece dentro do memory card É uma dessas pastas, tá? Então, lá é representado pelas pastas Então, aqui ele não tá aparecendo Tá aparecendo como corrupted Porque eu não tenho um arquivo aqui dentro Tá? Que é um arquivo São dois arquivinhos, né? Que é um arquivo icon, tá? Ponto icn E um arquivo É... Ponto s is Ou system, né? Por assim dizer O sys Sys Né? No caso, system não Sys S-Y-S Beleza? Como se fosse de sistema Tá? Então, deixa eu voltar aqui E dentro dessa aqui É onde que eu falei Né? Que tá aparecendo aquela lá Que tá escrito OPL Como eu disse Nas versões antigas do OPL Fica aqui Aqui é a tradução, tá? É esse arquivo de fonte Com mais Esse arquivo de linguagem E esse ícone E esse outro Ícone aqui Eles são o... O ícone que a gente precisa Pra que apareça lá Pra gente Lá no memory card Quando a gente abrir ali o console E entrar dentro do memory card Então Se você já tem esse ícone Dentro dessa pasta Só você ir sobre o ícone É... Mi.icon E sobre o... Icon.sys, né? E apertar X, ó X aqui E X aqui Aí vocês vão apertar R1 E aí vocês dão um copy Copy mesmo aqui Apertando bolinha Copiando aqui Tá? Copiando aqui Você iria pegar ele Tá? Ia voltar com o triângulo E entrar dentro dessa pasta Boot E lembra que eu falei que Meu Boot 1 é o meu OPL Meu Boot 2 é o meu Launch Elf E meu Boot 3 É o meu OPLDB Então Eu colocando aquele ícones aqui Ele vai criar um ícone só Pra toda essa pasta Chamada Boot Tá? Então Se eu quiser vir aqui E colar Eu posso tá colando Beleza? Eu posso vir aqui e tá colando Eu não vou colar Por que eu não vou colar? Porque pode ser que vocês não tenham esse ícone Tá? Então eu vou tá ensinando uma forma fácil De vocês tirarem esse Corrupted lá Pra vocês não acabarem apagando sem querer Tá? Pelo próprio Launch Elf Você vai ter que ter o Launch Elf Você consegue fazer o que? Apertar aqui agora R1 Dentro dessa pasta, né? Que a gente tá aqui, né? No caso Dentro de Boot Né? Dentro dessa pasta Você vai entrar nela Vai apertar R1 E aí você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó New Icon Tá? New Icon Aí você vai colocar aqui É... Vai criar um novo ícone, tá? Ele fica feinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá Porém Ele funciona pra tirar o Corrupted No meu próximo vídeo Eu vou ensinar vocês a criarem Um arquivinho mais bonitinho Pra tá colocando lá Dentro do... Do Memory Card, tá? Então aqui a gente vai aqui New Icon E aqui a gente vai colocar Um nome, tá? Pro ícone O título Aqui que vai aparecer Lá no Memory Card, tá? Então aqui eu vou botar... É... Boot Vou botar assim, Boot Vou apagar aqui com o X, ó Só ir apertando o X até apagar tudo E eu vou escrever aqui, ó Boot E aí, gente? Bem assim dessa maneira Aperto Start pra ele descer até lá no OK E aperto bolinha E aperto bolinha Aqui no Icon Test A gente pode botar a mesma coisa também Eu vou apagar tudo aqui E vou botar Boot também Beleza? Vou botar igualzinho Pra ser mais prático Boot Aperto Start pra ele ir lá pro OK E aperto OK Beleza? Ele já criou aqui o Icon.ICN E o Icon.SIS Porém, ele vai criar uma... Uma caixinha retangular Com o nome que a gente criou Eu botei Boot Correto? Então vamos... Vamos voltar lá pro Memory Card Pra gente ver como é que ficou Vou apertar Triângulo Triângulo Vou até aqui Miss Miss aqui, ó No finalzinho Bolinha E dentro de Miss Que ficam algumas ferramentas Que a gente utiliza Né? Na... Aí no... Pra gente mexer no nosso Playstation 2 aí Beleza? Então a gente vem aqui no PS2 Browser E ele vai voltar pra Aba principal do PS2 Tá? Ali a gente vai entrar aqui No nosso Memory Card Apertando X Ok? E agora, como vocês podem ver Essa OPL aqui É aquela pasta OPL Que eu não necessitaria ter Mas tenho Essa daqui É aquele Save Essa aqui É aquela pasta É... Que tá com o nome lá Badata System Se eu não me engano Tá? Que ela queria sozinha E essa daqui É a pastinha que a gente botou Como Boot Agora não aparece mais Como corrompido E tá com o nome Que a gente colocou Não tá bonito, né? Que tá retangular Só escrito Boot Né? Mas é funcional Pra gente não acabar Apagando sem querer aqui Então se eu apertar Triângulo em cima Vocês podem ver Que eu continuo aqui Com o arquivo Do mesmo tamanho Tá? Ele é o 2.949kbyte Tá? E no caso Aqui é o São os meus arquivos De Boot Tá? Então é isso aí, galera Não apague O Corrupted Data Tá? Na maioria das vezes Não é arquivo corrompido No próximo vídeo Eu vou ensinar A como vocês Criarem um ícone Um pouquinho mais Personalizado Caso vocês queiram Mas eu acho que Isso é mó bobeira Sinceramente Tá? Mas eu vou estar ensinando Aí a vocês Beleza? Tem gente que gosta Tem gente que gosta de botar Um íconezinho Pra cada coisa Por exemplo Tem gente que usa emuladores E quer botar o íconezinho Lá do emulador Né? Então É de gosto De cada um Não vamos Se meter nisso Eu pra mim Tanto faz Tanto fez Mas eu vou estar ensinando Aí pra vocês Beleza? Fui!